Há momentos na vida que temos que ajudar Quem vive pelas ruas sem ter onde morar Não tem o que comer, não tem onde dormir Precisam de gente disposta a ajudar Podemos ajudar, mas devemos nos unir Ajudar esses irmãos e mudar nosso país Ter crianças abandonadas vivendo a Deus dará Dói demais no coração, é hora de acordar Vamos nos unir Sim, para ser feliz Sim, pelas crianças Que é o futuro do país Com todos ajudando, só assim vamos vencer Sei, não fará falta pra mim nem pra você Vamos formar uma corrente que fere esperança Como faz o Teleton E criança a esperança que todo ano faz Uma grande campanha pedindo humildemente Ajuda para os nossos irmãos Arrecadando recursos E repassando a quem precisa E ressuscitando na gente os princípios cristãos Vamos nos unir Vamos cooperar Vamos diverfim Para essa história mudar Sim, pela esperança Sim, pra ser feliz Sim, pelas crianças Que é o futuro do país Sim, pelas crianças Obrigado.